Fala aí galera, beleza? Bom aqui quem traz o vídeo pra vocês, é o Rafa Gameplay E hoje eu vim trazer mais um vídeo top pra vocês, tá? E o vídeo de hoje que eu vim trazer é de Roblox, tá? Primeiro vídeo aqui do canal de Roblox, ok? Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, inscrevendo no canal no botãozinho vermelho Ativando o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e pode soltar a vinheta Bom galera, bora começar então aqui, né? O parkour Vamos lá então, boa Esse parkour até que é fácil, né? Boa, boa Boa, boa, boa Boa, né? Agora sim Não é tão difícil agora no começo, né? Deve ser mais pra frente Vamos lá Né? E se vocês querem mais vídeos de Roblox, comentem aí Olha o que que eu vou estar trazendo pra vocês Boa Não, caí Mas como assim? Vamos lá então Boa Boa Não, de novo, cara Sério Ué, eu falei que não é fácil mesmo, né? Bora dar o zoom aqui em mim Boa Não, de novo Aí gente, comecei já Já consegui, né? Vamos lá então Acho que é esse aqui Não É o azul Então tem que ir Boa Ah não, de novo Esse parkour já começou sendo difícil Né gente? Mas como assim? Aí ó Boa Boa, né? Bom, agora acho que a gente vai ter que vir por esses Nossa, eu não pulei Boa Boa Pronto, gente A gente conseguiu Tem uma Acho que tem umas partes que é fácil Outras difíceis, né? Vamos lá Boa Ah, até que tá fácil Que tá fácil O vídeo Quer dizer o parkour, né? Porque, olha É só eu falar que tá fácil Que eu começo a cair, ó Boa Boa De novo Nossa, já ficou que aí por um instante Boa 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 Né? Agora a gente vai vir aqui Agora a gente vai vir aqui Boa Vem aqui Nossa, essa parte aqui é difícil, hein? Não posso encostar Né? Vou falar Não foi fácil Agora a gente vai vir aqui Boa Agora a gente vem aqui Agora boa É, a gente não tá sendo tão difícil assim, né? Acho que tem É porque tem umas partes que é fácil Tá difícil Tipo, como esta Consegui Nossa, consegui Boa Agora a gente vai vir aqui Também deixem ideias de vídeos que eu posso fazer Aqui no canal Boa Aê Que? Sabia que eu ia morrer no último Mas de novo Agora sim começou a dar ruim Complicação, né? Boa Ah, cara Quando não é pelo negocinho vermelho Eu caio Incrível Né? Vamos lá então Boa Boa de novo E boa, gente A gente conseguiu E cair É, o título tem que ser Esse parkour foi difícil Boa Boa Boa, gente A gente tá indo bem Vamos 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 bem Né, meus amigos E agora a gente vai ter que pular aqui Boa Conseguimos Ah, se Essa fase não foi Difícil Deve ir lá Eu falo Eu morro Ai, não Boa Nossa De repente Dá um zoom Lá Agora complicou Não complicou não É, complicou sim Não De novo Não De novo Boa Conseguimos Ah, cara Sério Isso Vamos lá Então Novamente Parkour 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 Novamente Boa Conseguimos Boa Acho que agora é um falso e verdadeiro É, agora é um falso e verdadeiro Agora sim É complicou Né, meus amigos Ah, não A gente tem que andar pelas bordas Agora sim Descobri Ixi Não Agora sim Tá complicando Tá complicando Nossa Tá complicando agora, hein, gente Vamos lá Boa Nossa Quase Nossa Boa Conseguimos Valeu Caio Nossa Por que Boa Vamos 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 Aí, ó Não foi Foi fácil Não foi fácil Isso daqui E também Se vocês querem Uma live De Roblox É Comentei Eu aproveito Fácil Dois Parkour Também Boa E boa Novamente Então Boa Consegui Morri Agora Boa Consegui É, não consegui não Ixi Gente, acho que eu tenho que fazer uma live exclusiva só pra esse mapa Porque olha o tamanho desse mapa Simplesmente é muito grande, né Boa 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 Ih, caí Morri Boa, gente Agora a gente vem aqui Isso Ah, agora tem uma Ai, que triste Bom, a gente consegue A gente consegue Complicado Bo 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 Aí, gente A gente conseguiu de boa Né Acho que eu tenho que ir aqui Boa Acertei Agora a gente vem aqui Agora a gente depois Boa Ah, até que agora tá fácil, gente Daí eu vou lá e vou Não morri Ah, agora sim Agora Agora Depois Mas que coisa Né Boa Não Aí, agora sim, gente Agora sim, né Mas Vamos Nossa, gente Mas que coisa Não Bom, agora eu consigo Agora vamos lá, então Aê Depois de muitos Tempo Anos Vamos lá Eita, menina morreu Vamos lá Boa, boa Eu não sou tão bom No parkour aqui Vamos lá, então Boa, gente Consegui É Agora Temos falando sobre as pizzas Agora a gente vem aqui Vem sobre esse Depois vem sobre esse Esse Depois esse Depois esse Sim É, não foi agora, não Boa 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 De novo De novo, não Boa Olha Mas que coisa Sou muito ruim no parkour Boa Agora sim a gente consegue, gente Ih, não conseguimos não, hein Boa Boa Ih, não foi boa não, hein Vamos lá, então Ih De novo Não foi de boa, não Ih Vamos Vamos, 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 vamos E boa Agora a gente vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir, vai vir, vai vir Bom, gente Até aqui tá sendo fácil Eu acho que eu tenho que fazer uma live exclusiva Só para esse parkour Porque Cara, o tamanho desse parkour Esse parkour form Tá sendo muito difícil Agora eu acho que é aqui Boa É assim Agora é assim 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 Depois assim Depois assim Depois assim Ah, só para a gente ter que eu faço Não é difícil não Mas aqui não Mas aqui também é fácil Então eu vou lá e vou É simplesmente assim Eu falo que é fácil Depois dá ruim para mim, né Vamos lá, então Agora Boa, boa, boa Aí sim, gente A gente conseguiu Agora Agora sim A gente conseguiu Boa Vamos lá Fase 2 Mas Nossa É para eu ir assim Pulando Mas que coisa Olha Nasceu aqui em cima No portal A gente estava naquela fase ali de baixo Só seguir ré Não é só seguir reto Aqui que é o verdadeiro Eu vou lá e caio Não Cai E caí novamente Vamos lá, então Boa Boa, boa Boa, boa Agora não foi fácil O que foi fácil Não Não Dei para frente Quer dizer Eu não fulei, né Na boa Fácil Agora tem que saber Qual que é o verdadeiro É o branco O vermelho Não pode ser pisado Vai lá e pode ser pisado Não Cai Boa 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 Vamos lá Então Que coisa Vamos lá Mas Mas Não Não estou conseguindo Passar esta fase Aqui foi fácil Aqui foi fácil Não foi difícil Não Boa A gente não pode Saber que a gente não poderia pisar no vermelho Boa Boa Mas não Boa Boa Novamente Boa Conseguimos Agora começou Os 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 Calma Calma Esse rosa Aqui Depois O azul Novamente Não É azul Rosa Rosa Azul Azul Rosa Rosa E azul Boa Boa Não foi boa Não Boa Vixe Não Vamos lá Então Boa Até que foi fácil Né Nossa Não Não Boa Não foi boa Não 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 foi nem boa Nem outra boa Calma É Um Tem uns deles Ali Aqui Calma Que eu Tô Como Assim Ae Gente Consegui Calma Gente Vamos lá Então Calma Vamos fazer Só mais Um Não Cai Cai Novamente E Cai Vamos lá Vamos lá Não 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 foi boa Calma Deixa eu fazer Mais essa Gente Não Cai Pra fora E Morri Agora sim A gente Vai vir Aqui Cai 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 Nossa gente Tô caindo Toda hora Ae Deixa eu fazer Mais esse Que isso daqui É facinho É Não é Tom Vamos lá Então Boa 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 Nossa Quase 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 Deixa eu fazer Mais esse Calma Essa Deixa eu fazer Mais esse Galera Que eu gostei Desse parkour Bom, gente, só deixa eu fazer mais isso daqui Agora já descemos nossas escadinhas Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo aqui por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo Não se esqueça de deixando o seu like Inscrevendo-se aí no canal, tá? E também não se esqueça de seguir no Instagram do canal, ok? E se vocês também querem mais vídeos de Roblox, comentem aí pra mim, ok? Então, muito obrigado, falou e fui!